Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Inclusive, ativa o sininho também, porque senão você não recebe a notificação quando eu posto um vídeo novo e eu posto vídeo de duas a três vezes por semana. E lembrando que todos os vídeos que eu posto, eu disponibilizo para vocês o molde em tamanho real do 36 ao 56 gratuito, eu não cobro nada, é só você entrar no meu blog para baixar o molde aí na sua casa e imprimir em tamanho real. Este vídeo é a segunda parte, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, tem o primeiro vídeo, aonde eu gravei a parte da calça. Então, como teve bastante joinha, bastante comentário, eu trouxe aqui a parte 2, que é a parte da blusa, tá? Com o molde disponível no site. Gente, então eu coloquei aqui meu molde e vou cortar. Sempre no molde está explicando certinho quantas vezes você precisa cortar cada parte, se você precisa cortar na dobra do tecido, se tiver forro, se tiver zíper, tudo explicadinho no molde. Mas, só para dar aqui uma adiantada, eu vou cortar essa parte aqui duas vezes na dobra do tecido, tirando frente e costas. Então, eu já dobrei aqui duas vezes o meu tecido para tirar frente e costas e depois eu vou cortar a manga. Vocês vão ver que a manga eu vou cortar no sentido oposto do fio, tá? Por quê? Eu não tenho tecido suficiente para fazer o conjunto completo, então eu vou cortar a manga no sentido oposto. Mas, Josi, pode? Gente, pode! Não significa que você cortar no sentido oposto do fio, você esteja cortando errado. O que significa, quando você corta no sentido oposto ou na diagonal do fio, são o caimento da peça, tá certo? No meu caso, como a peça não é, a gente não está trabalhando com tecido que tenha caimento, o que vai mudar? A elasticidade, porque eu estou trabalhando com malha. Então, tipo, é certo ou é errado? Gente, não é errado. Você corta aí da melhor maneira. Tanto que muitas vezes a gente acaba cortando no fio na diagonal, que é o viés. Por quê? Porque ele cria uma elasticidade, geralmente em tecidos planos. Geralmente, isso a gente faz com tecido plano, tá? Mas, então, é errado? Não é errado. Só fiquem atentas com o caimento, elasticidade, porque a fibra do tecido a gente não está cortando no fio. Então, vai dar diferença, sim, no resto da peça, no meu caso, na elasticidade. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então agora a gente já cortou todas as partes da blusa, a gente vai montar. Ela é muito simples de montar. Antes de montar a blusa, eu cortei o acabamento do punho. Se você não quiser cortar... Ai, esqueci da gola... Então, agora que a gente já cortou todas as partes da blusa, eu vou mostrar aqui e falar as medidas que eu cortei. Só que vocês não tem que tirar a medida pra cortar os acabamentos. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui quais são as medidas que vocês vão cortar os acabamentos. Acabamento pro punho. Você vai vir aqui e vai medir o seu punho. 22 centímetros, 21 centímetros. Você vai cortar duas tirinhas na largura, tá? A largura que você desejar. Lembrando que essa largura você tem que tirar aqui na sua manga, beleza? Então, eu cortei, olha só, duas tirinhas de... Se aqui tem 22, você corta duas tiras de 20. Corta dois centímetros menores, tá? Pro punho isso. Aqui, na nossa blusa, nós temos a parte da frente e a parte das costas. Aqui, vocês viram que a parte das costas, eu cortei dois dedinhos, o decote um pouquinho maior. Então, a gente vai precisar de acabamento pro decote e o acabamento aqui de baixo. Como eu disse, se você não quiser, você só dobra duas vezes e faz a barrinha ou apenas uma vez. Então, aqui, olha, eu cortei... Eu vou vir aqui e vou medir a minha blusa. A minha blusa tem, ó, 21 centímetros. Eu vou cortar. Aqui, as tiras estão maiores, porque eu vou colocar o ilhós, tá? Mas, se aqui tem 21, eu corto dois centímetros menores. Então, eu corto duas tiras com 19 centímetros na largura que eu quiser. A largura é opcional. Aqui, o que eu fiz? Na parte da frente, eu vou colocar dois ilhós somente pra enfeite. Então, o que eu fiz? Dobrei no meio, tá vendo? Achei o meio e aqui, marquei aqui aonde eu vou colocar o meu ilhós. Como essa parte do ilhós eu já tenho vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser saber como põe o ilhós, beleza? Então, essa parte do ilhós eu tenho que colocar antes de colocar o acabamento aqui. Na parte da frente, eu vou colocar este aplique, olha, que vocês também encontram no site do Saia de Saia. Ele é termocolante. Então, primeiro eu vou passar com o ferro, isso antes de fechar a blusa, porque fica muito mais fácil. E depois que eu passar o ferro, eu vou vir com uma costurinha aqui, olha, passando aqui em toda a volta, só pra ele ficar bem fixo na blusa, tá? Na parte da frente, isso. E aí, nós temos também a parte da gola. A parte da gola, como eu estou trabalhando com malha, eu vou cortar duas tiras retas, não tem necessidade de ser no viés. Então, eu vou vir aqui e vou medir a parte da frente e a parte das costas. E aqui, eu vou cortar um centímetro menor só, tá? Então, tá aqui minhas tirinhas. Aí, depois, a gente vai vir aqui e vai unir essas tiras, olha, colocando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e fechando todas as laterais das tiras dos acabamentos. A largura também do decote fica a seu critério, tá? Eu vou diminuir um pouco aqui, ela tá muito larga pra parte do acabamento aqui de cima, eu prefiro um pouquinho mais fino. Então, eu vou diminuindo um pouquinho aqui na hora que eu for pra máquina, beleza? Então, agora, a gente vai começar a montar a blusa. Todo o processo que vocês vão fazer na máquina, se você tiver overlock, como a gente está trabalhando com malha, você pode passar tudo na overlock. Se você não tiver overlock, você vai passar na sua máquina doméstica. Acabamentos, você pode passar com um ponto reto, que não vai arrebentar a costura. E a parte de fechamento da blusa, você vai passar o ponto zigue-zague na sua máquina doméstica. Ou, tá? Com aquela agulha de cabeça dourada. Ou, uma dica que eu já dei aqui pra vocês, é vocês usarem aquela agulha de ponta dupla. Também de cabeça dourada, porque ela tem a prata e a dourada. Todas as agulhas douradas, elas são específicas pra malha. Então, sempre que você for costurar malha, não adianta você me colocar uma agulha prata, que não vai costurar, tá bom? Então, fiquem atentas a isso, a cor da agulha. Cor de agulha dourada é pra costurar malha. E aquela agulha de ponta dupla, gente, ela é top pra costurar malha, pra fazer acabamento. Ela já dá um acabamento atrás, estilo overlock. Então, se você não tiver overlock, compra uma agulha dessa. Você vai pagar em torno de 8 a 11 reais, depende da cidade que você mora, mas vale muito a pena. Então, agora, vamos começar a montar. Então, eu vou pegar aqui a minha blusa, a parte da frente. Vou achar o meio dela pra me colocar o aplique, tá? Lá no saia de saia, eles têm tantos apliques, um mais lindo que o outro, gente. Ó, eu vou alfinetar aqui pra me posicionar o meu aplique certinho. E fica bem mais fácil você colocar o aplique antes de você fechar a blusa. Vou posicionar o meu aplique aqui. Vou alfinetar ele, passar o ferro. E depois, vou pra máquina reta, passar uma costurinha aqui pra prender o meu aplique aqui, tá? Depois que eu pregar o aplique, eu vou vir aqui com a parte das costas, já. E vou colocar, olha, lado direito do tecido, com o lado direito do tecido. E vou passar uma costura pelas laterais, pra fechar a blusa, e pelos ombros, deixando a blusa fechadinha. Vou vir aqui com a minha manga. Deixa eu tirar o molde aqui. Vou fechar as duas mangas. Vou pegar aqui a manga e vou colocar. Lado direito do tecido, com o lado direito do tecido. E passar uma costura aqui, olha, fechando as laterais da manga. Vou pegar aqui os meus punhos, mesma coisa. Lado direito do tecido, com o lado direito do tecido. Passar uma costura fechando os meus punhos, tá? Os dois punhos. Parte da gola, mesma coisa. Lado direito do tecido, com o lado direito do tecido. Passar uma costura pelas laterais, fechando a gola. E também aqui, a parte de baixo da nossa blusa, mesma coisa. Antes, eu vou colocar o ilhós. Depois que eu colocar o meu ilhós, lado direito do tecido, com o lado direito do tecido. Costura pelas laterais, fechando. Bora pra máquina fazer todos esses passos agora. Bora pra máquina fazer todos esses passos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto